A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Nesta tarde eu quero falar sobre antropopatismo nas escrituras sagradas. Antes, porém, de eu vos mostrar o antropopatismo nas escrituras sagradas, é interessante dar a definição o que é antropopatismo. Antropopatismo vem de dois termos grego, ou seja, vem de duas palavras gregas, dois vocábulos O primeiro termo é antropos. Antropos significa literalmente homem. E patos, que significa afeto ou paixão. Literalmente, antropopatismo significa paixão ou afeto humano. Ou seja, antropopatismo é nada mais, nada menos do que características sentimentais atribuídos ao eterno, ao sagrado. Esse é o significado da expressão do termo antropopatismo. Então, vamos lá agora ver características sentimentais atribuídos ao eterno, ao sagrado, ao santo. Sentimento de arrependimento. Está lá, sentimento de arrependimento, atribuído ao eterno. Está lá em Gênesis capítulo de número 6. E no versículo de número 6, escrito está. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O que é isto aqui? Isto aqui é nada mais, nada menos do que um atropopatismo. Ou seja, atribuindo ao eterno sentimentos humanos. Ok? Olha só, 1 Samuel capítulo de número 15, versículo de número 35, escrito está. E nunca mais viu Samuel a Saúl, até o dia da sua morte. Porque Samuel teve dor de Saúl. E o Senhor se arrependeu de que pusera a Saúl rei sobre Israel. Observe, atribuindo sentimento de arrependimento ao Criador, ao sagrado. Jeremias 26, verso 13. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. E ouve a voz do Senhor vosso Deus. E arrepende-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. O que é isto aqui? É nada mais, nada menos do que antropopatismo. Sentimentos atribuídos ao Criador. Sentimento de vigança. Deuteronônimo 32, verso 35. Escrito está. Minha é a vigança e a recompensa. Isaías capítulo de número 1, versículo de número 24. Escrito está. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos. O forte de Israel a consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. O que é isto aqui? Isto aqui é nada mais, nada menos do que um antropopatismo. Ou seja, sentimentos atribuídos ao Criador. O sentimento atribuído ao Criador, como queiram. Amém? Vamos lá. Sentimento de alegria. Certo? Está lá em Salmos capítulo de número 104, versículo de número 31. A glória do Senhor seja para sempre. Alegra-se o Senhor em suas obras. Sofanias capítulo de número 13, versículo de número 17. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti, com alegria. Cala-se-á por seu amor. Regozija-se-á em ti, com júbilo. O que é isto aqui? É um antropopatismo. Ou seja, sentimentos humanos atribuídos ao Criador. Sentimento de misericórdia atribuído ao Sagrado. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. E no versículo de número 24, escrito está. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Verso 23. Novas são cada manhã. E grande é a tua fidelidade. Então, está aí, meus queridos. O que significa antropopatismo? Que é nada mais, nada menos do que sentimentos atribuídos ao Criador. Sentimento de arrependimento, sentimento de vingança, sentimento de alegria e sentimento de misericórdia. Ok? Não se esqueçam de inscrever-se no meu canal do YouTube Graça e Conhecimento. Ative o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos. E não se esqueçam de deixar um joinha e fazer o seu comentário no rodapé do vídeo. Que o sagrado, que o eterno abençoe a todos os ouvintes da palavra de Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Shalom, shalom, shalom.